Meu amado Manuel me ensinou que poetas não morrem, já que inventamos peripécias, e quem inventa manda na história. Nos tornamos imortais por meio das palavras, damos ênfase a coisinhas como sapos, rio, pedras, florestas, meninos e águas em peneiras. Dizem que minha poesia é simples, limpa e direta, dou ênfase em pequenas coisas e acontecimentos, mas Manuel me ensinou tudo, me ensinou a dar valor àquele passarinho que para na minha frente quando estou caminhando e quando voa quando tento me aproximar. Manuel me disse que gostar do cheio é melhor do que gostar do vazio, e que existe pedra de flor. Hoje escrevo com o coração aberto e com a alma leve, porque um senhorzinho simpático resolveu ser imortalizado com um papel e uma caneta, um senhorzinho risonho e que amava uma prosa, um senhorzinho que era adulto, com toda a inteligência de uma criança. Obrigado.